Duas novidades para começar o ano de 2024 aqui nas apostas esportivas, que é o Layback Exchange, que é mais um exchange disponível, e também agora a integração que você vai poder fazer com o Layback Software, que para os amantes que utilizam já o Layback Software e que só conseguiam utilizar aqui na Betfair, agora tem essa nova opção de você poder integrar junto com outro exchange, um exchange com uma comissão menor, que é a própria exchange do Layback. Então aguarda a vinheta que eu já te mostro. Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024, para estar trazendo mais essa novidade para vocês, beleza? Mas não se esqueçam, já vai deixando o like, já vai deixando o seu curtir, para o YouTube divulgar mais ainda esse vídeo. Eu já estou aqui na tela inicial aqui do Layback Exchange, que é a exchange do Layback, ok? Ela é uma white label, assim como todas as outras, bolsa de apostas, fulltbet, verdinhabet, apostasbf, betbra, é a mesma coisa, perfeito, disponível, mas o foco não é tanto mostrar ela, e sim a integração que você pode fazer ao Layback, que é o software que muita gente gosta de utilizar, mas porém só consegue utilizar com a Betfair. E vocês sabem que a comissão na Betfair é 6,5%. Então eu não vou dar muitos detalhes aqui da própria exchange, ok? Que vocês já estão vendo, vocês já conhecem, todas as exchanges é mais uma opção, aqui o Layback, perfeito? Então vamos agora para a parte do software do Layback. Esse vídeo aqui, pessoal, não vai ser um vídeo de configurações não, ok? Essa integração ainda está em uma fase beta, está em fase de testes, ok? Então vai ter algumas melhorias, eu vou só mostrar para vocês a integração, como você faz. Eu estou aqui logo na tela de login, aqui para você integrar, ou com a Betfair ou com o Layback, perfeito? Eu vou estar deixando aqui na descrição esse link disponível para você fazer o login, perfeito? E também vou estar deixando o link do Layback para você se cadastrar no Layback, perfeito? Ah, pessoal, e tem uma parte importante aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Como todos sabem, para você utilizar o software Layback, você paga uma mensalidade. Só que se você utiliza o Layback Software e você também utilizar a Exchange do Layback, quanto mais você utilizar a Exchange do Layback, mais você pode ter descontos na sua mensalidade do software, perfeito? Você clicar aqui nessa parte de benefícios exclusivos, ele já te mostra. Quanto mais você utilizar a Exchange Layback, mais dias de bônus você ganha no Layback Software e Layback Bot. Ou seja, quanto mais grana você apostar lá no Layback, na Exchange do Layback, mais dias de bônus você vai ganhar. Ou seja, se você assina ali 30 dias e nesses 30 dias você consegue fazer um volume de dinheiro bacana, a sua próxima mensalidade pode ter descontos. Em vez de você pagar uma mensalidade completa dos 30 dias, você pode pegar ali 10 dias de desconto, 15 dias de desconto e pagar apenas 15, perfeito? Ou a sua própria mensalidade pode sair de graça no próximo mês. Desde que você faça um volume de apostas aqui, um volume de dinheiro também lucrado, perfeito? Então vamos logo logar aqui para a gente dar uma olhadinha. Ok, vou logar aqui com a minha conta do Layback. Clicou em cima do botãozinho. Painel inicial aqui do Layback, integrado Exchange do Layback. Essa integração aqui ainda está em fase beta, então vai haver algumas melhorias. Então aqui não vai ser nenhuma parte para configurar nada aqui dentro, vai ser só para mostrar a vocês essa integração que foi feita, ok? Nessa parte é a parte dos eventos, que já fica aqui na parte inicial do Layback. Na parte da conta, você vai encontrar dados da sua conta na parte do Dashboard. Você vai encontrar todas as operações que você fez, ok? É só você importar as suas operações e vai filtrar tudo aqui. Eu ainda não fiz nada nessa minha conta, perfeito? E nessa parte de licença, pessoal, é aqui onde você vai conseguir resgatar os seus dias de licença. Fora os 30 dias grátis que você ganha, quando você começar a fazer volume de apostas lá dentro do Exchange, do Layback, você vai conseguir identificar aqui quantos dias você vai ter de licença. Se você conseguiu ganhar um dia, 10 dias, 15 dias de licença gratuita, que ela vai ficar resgatada aqui, vai ficar o seu progresso aqui, vai ser só você resgatar. Porque aí quando você resgatar, você já vai conseguir identificar aqui nessa parte superior à esquerda, ok? Vamos voltar aqui para a parte dos eventos. Agora eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha como é o painel aqui do jogo, perfeito? Clica aqui em cima do jogo. Quando você clica em cima da partida, pessoal, te abre todas as opções de mercado disponíveis naquela partida, ok? Digamos que eu quero entrar aqui no mercado do resultado final, que vão ser essas odds aqui que estão aparecendo. Ou você pode favoritar, já deixar favoritado aqui, ó. Quando você favorita, ele já vem aqui para o topo. Favoritou o resultado final, resultado correto. Clicou aqui em cima do mercado que você quer abrir para fazer as suas apostas, ele já vai abrir todas as grades disponíveis aqui para você fazer a sua aposta. Percebam que ele abriu para mim três grades. Foi a grade do Manchester City, a do Huddersfield e a do Empate. Olha, o mercado é uma suspendida, então pode ser que saiu algum gol. Mas se vocês... Tem o barulhinho tradicional do Layback. O City acaba de abrir o placar. Mas aqui vai ser onde você vai conseguir fazer as suas operações. Define aqui a sua stake. Quando você quiser fazer uma aposta, ou você define aqui uma stake mínima de 10 ou uma stake de 500. E você já sabe todo o passo a passo para fazer as apostas. Quem conhece o software, perfeito? Lembrando que ainda está em fase beta, pessoal. Então aqui tem algumas configurações que você pode fazer aqui também. Para você deixar o tamanho da linha grande, maior ou menor. Para você mostrar a timeline, mostrar o gráfico de odds. Aqui você pode fazer todas as suas configurações. Aqui, perfeito? No botãozinho de configurações. Atalhos do teclado, colunas do leder, som. Eu não vou nem entrar tanto nesse parâmetro aqui de configuração. Depois eu vou fazer um vídeo específico. Só de configurações do Layback, ok? Mas aqui foi só para mostrar mesmo a vocês essa novidade aqui do Layback. Que agora tem a sua própria Exchange. E tem agora a integração com o software Layback. Perfeito, pessoal? Eu vou estar deixando aqui na descrição o link dos dois. O link para você abrir a sua conta na Exchange. E também o link para você fazer a sua integração com a sua conta do Layback. Perfeito? Para você fazer a sua integração deck change com o software. Perfeito, pessoal? Curta esse vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas. Perfeito? Um forte abraço e fiquem com Deus.